Souber confiar no seu critério, nada de ver Não vai pra tudo, então na boa Fui para obter o melhor Serra por amor, Deus abençoa Sei que dá pra obter Toda a sua grande trabalho chegou A flora do robinás se abriu Fui na casa que a filha mandou pra você Vem cá, Deus Vem cá, Deus Vem cá, Deus Vem cá, Deus Vem cá 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 Eu Venho A F USA Deixa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Para tanto a barrigando e para o meu fã É agora esse beijo só É que eu entro tanto E agora que o canto viu Eu encontrei a data dela dela E morrei no meu problema E inclui a solução Ah, eu fui progênita Bebe, pode viver Bora, bora, é que eu sei, John Se o beijo me descendo, tem o fim Que a gente está que pode sentir Uma vez que me mata É isso, bebe, bebe, bebe Que eu vou matar A cura, a tortura, a loucura Quem quiser que a tortura vai morrer a mais Não vale a tudo, só a sério Sentindo que já me está por isso Se eu pego o pior do seu critério Nada temer Não vale mais tudo, só a hora, só a O que fala o inteiro é o melhor Serra pra ser, Deus abençoa A CAP08 2-2-3-3-3-4-4-9-2-3-3-4-4-5-1-3-3-4-2-3- olarak-6-4-4-3-4-4-5-0-0-1 Eu vim de cela sua cadeira, que era sua besteira de que tem mulher Eu vim de cela, minha folheira e um prato que rapão é tudo que eu vou sentir Eu vim a tutela, ratoeira, que é de cifreira que me morro daí Eu choro a galhada, com cada armário de minha casa eu vim de cela, parei eu Eu vim de cela, o segredito do cuoreiro Eu vim de cela, o segredito de recicla Eu vim de cela, o segredito de drogueiro Eu vim de cela, o segredito de recicla E agora que eu tenho uma peça, eu tenho um problema, tenho de ser um funcionário E agora que eu tenho um peça, eu tenho um problema, tenho de ser um funcionário Se eu for que eu puder saber qual é o passo que eu quero, com essa visão Subirou-me que a sinistro tem fim, porque a felicidade pode ser um sistema Não sou um gafete, meu irmão! É isso! E, canse'll is still there soon! As telly is it gonna be at home! It's aessessessessessessessessin' It will be at home, It will be there soon! It will be at home, It will be at home, At home, É isso, é isso, é isso.